Me chamo Sara, sou assistente social e gostaria de saber como a Justiça do Trabalho pode me auxiliar em casos de acidente ou doença ocupacional. Sara, nos casos de doença ou acidente do trabalho é preciso ver primeiramente se há um nexo de causalidade daquela doença, daquela enfermidade que acometeu o trabalhador com o trabalho. Há situações em que pela própria natureza do trabalho, o próprio INSS faz nesse sentido um chamado nexo técnico epidemiológico, ou seja, aquela doença prioritariamente decorreria daquela natureza da atividade. Se estiver fora do nexo técnico epidemiológico é necessário reforçar essa conclusão, reforçar esse nexo de causalidade com a realização de uma perícia técnica. No caso do acidente típico, que é um evento, uma queda, uma colisão, é necessário também verificar do ponto de vista factual qual seria a vinculação, se a pessoa de fato estava trabalhando, isso aí vai ser necessário, a oitiva de testemunhas e até mesmo coleta de dados como vídeo e áudio, a depender daquela situação concreta, e também fazer a aferição de qual seria efetivamente esse prejuízo. Por exemplo, gastos com consultas médicas, gastos com reabilitação, a necessidade de afastamento do trabalhador até a recuperação plena dos efeitos, seja da doença, seja do acidente.